Bem-vindo à página de inscrição do Desafio Venda de Software. Esse é um evento que eu nunca fiz antes. E é o seguinte, centenas de empresários já passaram pelo meu programa de mentoria e muitos conseguiram crescer e até mais do que dobraram o faturamento focando em time, táticas e estratégias que eu ensinei a implantar. Realmente não é algo fácil de fazer, pois além de querer crescer é preciso estar comprometido com a execução. E o que eu comemoro com os meus clientes e quando eu passo, quando dão um passo além rumo aos seus objetivos, é aquilo que eles traçaram para transformar o software e os serviços prestados em um modelo de negócio mais lucrativo, com menos estresse de gestão comercial e marketing. Claro, finalmente para ter uma cultura comercial nas empresas. Muita gente aguarda ansioso o novo conteúdo no meu canal, mas me escreve relatando que não consegue por algum motivo aplicar. São várias questões pontuais. ou porque não possuem um software pronto, são desenvolvedores de um software que desenvolvem sob medida, de acordo com a demanda do cliente, ou por serem um canal de venda, ou por serem uma produtora e possuem um ERP, mas a concorrência é desleal, e também porque não conseguem encontrar e manter um time comercial, um time motivado. E eu sei que neste momento você já tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. Assim como os meus clientes que executaram, ou seja, que realizaram pequenas mudanças em suas empresas e que trouxeram às vezes até 10 vezes mais resultado de forma rápida, ou mais rápida do que eles teriam se tivessem feito sozinho para escalar, para começar esse crescimento. Então, o desafio Venda de Software é um encontro comigo e com todos os meus clientes durante todos os dias para você executar ações que você vai conseguir fazer no seu negócio. Eu entendo que cada momento é um momento diferente, cada jornada é uma jornada rumo ao topo de uma montanha. Todos os dias você vai receber um conteúdo adicional dentro de um grupo para você poder melhorar e eu também acompanhar a sua evolução e junto com os meus clientes também, que terão como uma forma de participar desse desafio que é especificamente para eles e para você. É um evento online gratuito para você definir como escalar a sua montanha junto comigo. E se você conseguir aplicar isso diariamente para tirar dúvidas dentro desse grupo, você vai ter um momento para eu poder também responder e contribuir com a sua evolução. Eu vou ajudar você e a sua empresa, a sua equipe a sair do nível onde vocês estão e chegar aonde você sabe que vocês podem chegar. Esse grupo é um acesso restrito e você também vai poder compartilhar do networking do Venda de Software com empresas e empresários do Brasil inteiro até fora do país. E o mais importante é que você aproveite esse momento porque é um evento gratuito e durante esses 10 dias nós vamos discutir muito sobre como você pode aplicar tudo que a gente vai ver. Focando time, táticas e estratégias que você vai conseguir traçar e sem sombra de dúvida você vai conseguir dar esse próximo passo junto com a equipe. Então compartilhe esse evento também com seus colegas, outros empresários de tecnologia ou líderes da área comercial que vocês sabem que estão enfrentando esse desafio para poder crescer e junto com o grupo nós com certeza vamos mais longe. O seu passo agora é usar os campos dessa página para começar, então, a entrar no grupo e receber os alertas do desafio Venda de Software. Um grande abraço e a gente se vê em breve.